Hoje a gente está aqui em Franco da Rocha, não é uma unidade do Sesc, mas o Sesc veio até aqui a pista, trouxe um pouco de skate, de cultura. Muito legal de ver todo esse movimento para o Sesc, já vem fazendo alguns anos, eu já participei algumas vezes. Estamos agora na Semana Move, para a galera se movimentar e também descobrir o quão bom é você cuidar do seu corpo. Isso ajuda muito, principalmente para quem pratica esporte, independente de ser skate ou outro esporte qualquer, você cuidar do corpo, isso é fundamental. Acho que é muito importante isso para incentivar, fomentar a galera e mostrar que o skate não é só competição, apesar de o skate estar nas Olimpíadas, o skate é muito mais do que uma competição. Eu achei muito importante o skate e parar na televisão dessa forma, porque faz a minha avó entender o que eu faço, entende? Os anos 80, o skate era muito discriminado, a gente era tido como marginal, não era reconhecido como esporte, era uma época muito difícil. Graças a Deus hoje é reconhecido, agora se tornou esporte olímpico e valorizado, isso é muito bom. Quando o skate chega no senso comum, ele faz bem para todo mundo, acho que o skate fez muito bem para as Olimpíadas, assim, também, de ensinar, que não é só o vencer, mas também o superar, o se superar, o ter amigos, e estar fazendo bem por aqui e por aqui também, né? Então é importante. Obrigada, Céss. O skate entrou na minha vida como meio de locomoção e com o tempo fui conhecendo mais sobre o skate, me despertou muita curiosidade. Comecei a aprender algumas manobras, comecei a participar de alguns campeonatos. Eu costumo dizer que o skate salva, porque, tipo, se você está se sentindo mal, você não está bem, tipo, com você mesmo, pega o skate, vai dar uma volta, você se destrae. O skate também, ele te educa, te ensina a ser persistente no que você realmente quer, alcançar os seus objetivos. E é isso, o skate é maravilhoso. E é isso, o skate é maravilhoso.